E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo do nosso canal Nerds Sem Limites, eu sou o Brunacanadinho, e galera, hoje nós vamos falar de Tokusatsu, nós vamos falar da Sato Company, nós vamos falar de Kamerider Zero One, porque tivemos o lançamento, nesse final de semana passado, ontem, quando eu estou gravando esse vídeo, no canal oficial da Tokusatsu do YouTube, o filme Kamerider Zero One, Real vs. Time, dublado, na versão dublada em português Brasil, PTBR, pela Sato Company, pessoal. É isso mesmo, foi ali a estreia surpresa do filme, pela primeira vez, com dublagem em português do Brasil, galera. Olha só, então pessoal, é a primeira produção aí da Sato Company, é a primeira dublagem de um Tokusatsu da Sato Company, dublagem oficial lançada, né. A gente tem ali o Kamerider Black, o Black Kamerider dublado, mas essa dublagem nunca foi liberada, e tem aí informações de que será lançado no cinema, o episódio final dublado. Algumas pessoas até assistiram. Mas lançado oficialmente mesmo foi aí o Kamerider Zero One, o filme, o Real vs. Time, que é o segundo filme, aí baseado nesse Kamerider. Então, uma grande notícia, uma notícia muito importante, né, sempre houve ali uma questão da Sato Company com relação à dublagem. Ela não lançou nenhum dos seus conteúdos dublados, fora aqueles que já tinham sido dublados originalmente no passado, né. E mesmo assim, nunca mais disponibilizou essas dublagens, desde o que aconteceu ali no caso do Black Kamerider, né. O que acabou gerando uma reação em cadeia, e que todas as dublagens saíram, e ficou os conteúdos somente legendados. E desde então, ela vem trabalhando só com o material legendado. As séries Tokusatsu, apenas com legendas e áudio original em japonês. Mas será que isso está prestes a mudar? Será que isso daqui é o primeiro passo para esse investimento maior em dublagem? Mas galera, o que foi que aconteceu? Vamos contextualizar aqui. Temos esse filme, o Kamerider Zero One, Real vs. Time, a Sato Company, apostou nesse filme pra lançar ali no cinema especial, né. Num festival cultural. Então ela lançou o filme originalmente legendado, né. Mas é o lançamento oficial no Brasil. E agora, do nada, pra comemorar ali os 400 mil inscritos no canal do YouTube, ela decidiu lançar a versão dublada do filme. Então vai ficar disponível aí, por um tempo limitado, no canal do YouTube. Então tá ali de graça, pra você poder assistir. E vamos ver o que vai acontecer depois. Se ela vai disponibilizar numa outra plataforma de serviço de streaming, ali, Prime Video, Pluto TV ou Vix. Ou no serviço de streaming que ela tá ali desenvolvendo, né. Um serviço de streaming próprio da Sato, né. Acredito que essa dublagem não vai pro limbo, né. Mas por enquanto, vai tá ali no canal do YouTube. Então, muito bom. Muito bom aí a ação, né. Pegou a gente de surpresa. Mas galera, já já eu comento mais sobre isso. Primeiro vamos ver em detalhes aqui o lançamento. Então vai estar na tela a notícia, vindo diretamente aí do site J-Box. Site que a gente utiliza bastante aqui no canal como fonte das notícias de animes, tokusatsu e cultura asiática em geral. Eu vou ler aqui pra vocês. Já já eu comento mais, hein. Vamos lá aqui. É... Kamen Rider Zero One, Rio vs. Taib. Estreia com dublagem esta noite no canal da Tokusatsu do YouTube. Então quando esse vídeo aqui sair, já vai ter estreado o filme no canal do YouTube. Você pode ir lá assistir. Lançamento do filme celebra a marca de 400 mil inscritos no canal oficial. O canal Tokusatsu, antigo Tokusatsu TV, que trocou de nome pra Tokusatsu, né. Da Sato Company. Bateu a marca de 400 mil inscritos no YouTube. Para celebrar a marca, o canal preparou uma surpresa. Kamen Rider Zero One, Rio vs. Taib, filme de 2020. Filme da série Kamen Rider Zero One, que é a série que passou na TV no Japão entre 2019 e 2020. Estreia esta noite, a partir das 20h15. Logo após a live dos episódios de Kamen Rider Black, Kamen Rider Black RX, e Kamen Rider Zio. Com dublagem realizada pelo estúdio paulista Clone. Então tá aí, o estúdio de dublagem Clone. O site da Sato Company já indicava há alguns meses que o filme receberia uma dublagem. O elenco está ao final do post. O link do filme já está disponível. Para ativar o lembrete para quando o lançamento estiver prestes a começar. Disponibilidade até 14 de dezembro. Então vai ficar aí, ó, as duas, três semanas no ar aí o filme. E acredito que ano que vem ele deve ir para outra plataforma, né? Dessas aí que eu citei no começo do vídeo. Kamen Rider Zero One Real vs Time, exibido no Japão, em 18 de dezembro de 2020. Dirigido por Teruaki Sugihara, escrito por Yuya Takahashi. Duração do filme, 80 minutos. Produção, Toei Company e Ishimori Pro. Em dezembro de 2021, o filme foi exibido com áudio original e legendas. Na Mostra de Cinema Japonês 2021, né? O festival ali, o evento. Confira o anúncio do Tokudok, né? Kamen Rider Zero One Real vs Time se passa após o fim da série de TV. O herói Aruto Hiden enfrenta Kamen Rider Eden, o mais novo inimigo que ameaça o mundo onde os humanos coexistem com os androides Human Gears. O filme foi lançado em 18 de dezembro de 2020, junto com o filme Kamen Rider Saber, The Fênix Worldman and the Book of Ruin, né? O Espadachim da Fênix e o Livro da Ruína. Lembrando que os dois primeiros episódios da série de TV estão disponíveis gratuitamente no YouTube, pelo canal da Tokusato, da distribuidora Sato Company. Então é isso, galera. Essa aqui é a notícia. Tem aí o elenco de dublagem. Eu vou colocar na tela, né? O elenco de dublagem completo que eles listaram aqui no post, né? A fonte da notícia é o Tokudok, que comentou, né? Pegou ali primeiro comentar isso. Mas o próprio site, a própria página ali da Tokusato, né? Fez ali o anúncio, o anúncio oficial. E, claro, quem segue o Tokusato no YouTube viu ali a estreia, né? Mas é isso. Galera, essa aqui é a notícia. Bom, o que eu acho sobre isso? Vamos lá aqui comentar, né? É uma ótima notícia. Uma ótima notícia mesmo. Finalmente ali, a mais importante, né? A Sato Company investiu numa dublagem. Finalmente, né? Eu espero que seja a primeira de muitas. Não é só porque o filme, que é um filme só, né? 80 minutos ali, então é mais fácil, né? O ideal é ela começar a dublar as séries de TV longas e tal. Mas esse aqui é um primeiro passo importante, né? Eu não assisti ainda o filme, né? De quando esse vídeo sair. De quando eu tô gravando esse vídeo. Ainda não terei conferido ali a dublagem, né? O filme sai depois. Mas eu espero que seja ali uma grande dublagem, né? Pelo visto ali, teve um bom elenco por trás pra dublar. Mas boa, boa. Ponto pra Sato. Embora a gente tenha que falar aqui, né? Que o ideal seria lançar esse filme depois, e de preferência dublado, da série de TV. Porque esse filme, ele se passa depois do final da série. Então, pra quem vai ver só o filme, vai ficar perdido. Vai ficar sem entender e tal. Esse filme, ele é um pouco complicado. Eu já assisti esse filme, originalmente ali, legendado. E ele é realmente complicado, porque eu não tinha visto a série antes. Então, o ideal, né? Era eles terem lançado a série no canal deles, do YouTube. A série completa do Prime Video e tal. O ideal era a galera ver a série primeiro, né? Mas, fazer o quê, né? Melhor do que nada. Então, e é uma série que tá confirmada pra ser lançada. Dentre ali, os 10 Kamehaides que a Sato anunciou. Falando nisso, já tá disponível no Prime Video, né? Saiu semana passada, e eu acabei não fazendo vídeo sobre isso. Mas a Sato lançou, completo no Prime Video, a série ali, Kamehaide Kuga. Todos os episódios de legendados disponíveis ali no catálogo da Amazon Prime Video. Então, ela tá se movendo. Tá se movendo e tal. Então, tá melhorando. Tá melhorando. Mas é isso, galera. Essa aqui é a notícia. Basicamente, Kamehaide Zero One, Real vs. Time. O filme dublado no canal da Tokusato do YouTube. Vocês podem conferir lá esse filme. No mais, é basicamente isso. Galera, deixa nos comentários aí o que vocês acharam. O que vocês acharam. Quem aí já assistiu o filme, o que vocês acharam da dublagem e tal. Vocês esperam que a Sato duble mais coisas? Não vai ser só esse filme? É mais um experimento. E quais séries Kamehaide vocês gostariam que fossem dubladas a seguir? Qual série aí vocês gostariam que a Sato dublasse? Deixa nos comentários a opinião de vocês. E é isso. Galera, deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal, quem é novo, quem ainda não é inscrito. Faça parte da nossa comunidade do YouTube. Seja membro. Se você gosta muito do canal, quer virar aí um patrocinador ou patrocinadora, apoiador do nosso canal. Então botando seja membro aí embaixo. E continue nos acompanhando para mais vídeos no futuro sobre Kamehaide, Sato Compra e Tokusato, Toei, dublagem, YouTube e muito mais aqui no nosso canal. Nerdices Sem Limites. E falou, galera. Tchau, galera.